E aí galera, beleza? Meu nome é Mestre Isk e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera! Pela primeira vez trazendo UNO e trazendo a participação do BF e do GOMEZ! Vou ganhar! Galera, e eu nem vi as regras que estão valendo aqui nesse negócio, né? O BF já começou tomando ali do... Vai lá BF, se vinga aí! Pá! Se vinga aí do cara! Vou dar um quarto pra ele! Ah, eu perdi o negocinho, droga! Vou aumentar o teu BF aqui na minha cova! Ah, que lixo! Pô, como é que é? Aqui tem negócio de trocar as cartas também? Tá valendo? É! Tá, tá valendo! Oh, meu Deus do céu! Qual que troca cartas? É 7 e 0, né? Aham! Nossa, o cara já... Deixa uma semana de guarda! Droga! Tem nada! Toma um 6! Opa, opa, opa! Aham! Boa, velho! Ó, tá velho! O mestre é que me ajuda! Eu não tenho nada pra encaixar ali! É que eu já tenho amarelos! Ô, meu Deus do céu! Ô, velho! Troca! Não, volta pro amarelo! Tá bom, tá bom! Amarelo nada não! Ô, vamos, volta pro amarelo aí! Não, volta pro amarelo aí! Conta, homem! É! Não! Ô, velho! Essa é mal, hein! Olha aí! Olha aí! Tô falando! Ah, sério? Os mais dois é atraído para o vômito! Ih! O que o bicho vai escolher? Azul! Não! Nossa senhora! O que tu tens mesmo? Ih! O BF comprou uma poderosa ali! Poxa vida! Ahaha! Vou guardar! Ahaha! Ahaha! GTS eu vou sofrer aqui! Não! Beleza... Hoje a sorte está comigo! Ah, sério? É que é é que é o bicho? É que é que é o bicho? Nossa senhora, velho Que maldade, hein Tá, merda, velho Agora meu baralho tá péssimo Ainda vai ficar pior Então pula, então, mestre Já que tá péssimo, você não vai jogar, então Ainda bem que não tinha azul mesmo Ó, pra você ver que safado Ah, sei que precisamos sem jogar, então Beleza, é menos pra comprar Bebe Ô, Kitina Estamos gravando, viu, Kitina Nós esquecemos de sair da sala, mas pode ficar aí Beleza, gente, meu nome é Kitina Game Eu faço vídeo de Minecraft E se inscreve no canal, tá Ah, meu, já tá, meu A gente tá gravando o quê? Uno Foi mal, Kitina É, bebe É, me emocionou Truco Truco Não, esse grita Uno Grita de novo, faz de novo, faz de novo Uno Pode ficar Nossa, Gomes, pelo amor de Deus Não quero Não, o baralho do Gomes tá horrível Nossa senhora Aí compra, compra tudo agora Você sabe que esse baralho vai voltar pra você Assim que você jogar seu zero aí, né Não Troca Troca, Bef Oh, que maldade, Bef Alguns vai ganhar Tá bom, mas tem um pouquinho a carta aí Compra mais Não, vou desafiar Não, que o Bef tem Não tem Nossa senhora Eu tava com duas cartas Quanto que eu tô agora Onze Oh, beleza O Gomes tá montando o deck de show dele lá C7 Joga essa treta Qual cor, Gomes? Verde Agora era uma boa hora pra você rodar o baralho aí, Gomes Quem que é agora? BF Não tem verde Vamos inverter o giro aqui, então Vai Vai Distrair Toma Nossa, agora vamos inverter o baralho Achei que ia inverter Ó, pra você ver Isso aqui não pode É culpa do mestre Toma Toma, distraído Pronto Pronto Com a quem comprar Vai comprar Sabes que esse baralho pode ir pras tuas mãos Opa Opa Anda mais velho Ó O Gomes vai ter todos os cartas ali agora Uma O Boge Comprov Nossa senhora Ah, será que é tudo pra mim que é o puto pra mim? Não é isso mesmo? Eu ganhei uma! Eu ganhei menos que o Gumbis! Ixi Mario, acho que eu joguei mal! Ata! Nossa Senhora! Caralho! Caralho! É! Que pessoas legais! Não é? Vamo lá bote, isso ai parça! Não falo nada! Faz tempo que não vi o pessoal e chega e não deixa nem jogar! Nossa! O baralho do bote é horrível véi! Meu Deus do céu cara, o baralho do bote é muito ruim! Nossa! Nossa! O baralho do Gumbis é pior ainda! Nossa! Essa baralho aqui era meu! Eu lembro dessa cartinha! Que isso! Nossa! Que isso! Que isso! Que maldade BF, que maldade Essa galera tava fazendo tempo que eu tinha comprado ela Que eu tava ali na mão Droga O baralho tá bom, ele era meu, só se o bot estragou ele lá Tá mais ou menos Se o bot pegou a carta especial já gastou A noz O BF Você não roubou o baralho dele de novo O botinho Opa Ah Ó pra você ver Tô falando que esses caras vão ganhar Olha pra você ver Falei, tá vendo, entregou o ouro pro Gomes Só da maldade BF Eu que sofria maldade É, né É isso aí galera, partidinha rápida de Uno aqui Valeu por ter acompanhado Não se esqueçam de acompanhar o canal da Ktina e do BF aí Beleza? Eu vou encerrando aqui antes de começar essa daqui Valeu Tchau Tchau Tchau